TELESPETADORES, MORAS FUAN TAMÁ CATEGÓRIA MORAS PERIGOSO NÚMOR 1, IHA BUNDO. MORAS IDANÉ, BELE HALAKO SE DETE NIVIDA, IHA QUALQUER FATENI. MORAS FUAN, SEMPRE LIGADO AO SIRA NEBÉ, FUMADOR, CONSUMO, ALCOHOL, RANGMIDAR, COLESTROL, NO, TENÇÃO ALTO. MORAS FUAN, IHA FABILALARAN, IHA TIMOR-LESTE MORAS FUAN, O ONA EMABARAC, TANTO FIGURA PÚBLICO NU MÁS COMUNIDADE. FOI NA LAIS, EIS-PRESIDENTE, IGREZA, EVANZÉLICA, ASEMBELIA DE DEUS, PASTORA MARIA GÓMEZ, SAI VÍTIMA, RUSI MORASIDANÉ. FUAN, MA CAVIDADE, ORGÃO MUSCULAR NEBÉ, BOMBEIA, RANG, ATRAVÉS VASSO SANGUINEUS, RUSI, CONSTRAÇÃO RÍTMICAS, REPETITIVAS, NO DISTRIBUI, RANG, NEBÉ, NACONO OXIZENIO, RONUTRIENTES PAI, SILOLON, INCLUIA, ASUDA HALAKO, NRECIDIOS METABOLICOS. HAREBA FUNÇÃO FUAN NEBÉ BOT LIU COMPARHO O SISTEMA SIRÁ IA IÇEN, MA CAITA PRECISA CONTROLAR DE DIAK AIHAN SIRÁ NEBÉ ATU CONSUMO NO NEBÉ LE EVITA MORAS FUAN. MORAS FUAN, MA CONDIÇÃO FUAN NEBÉ HETAM PROBLEMA. PROBLEMA HIRAG NEBÉ LE ACONTECE IA VASSO SANGUINEUS, RITMO CARDIAKU, VÁLVULAS CARDIAKAS NO SE LUCTAN. IEM MUNDU EMA MATE BARACO NA CAUSA HUSI MORAS FUAN. do herdado-se a Organização Mundial Saúde e Etina-Rihongrua Sanulresin-Lemanian, cerca de milhão sanulresin-hito, macmate. No E-Timor-Leste e Etina-Rihongrua Sanulresin-Sia, Hospital Nacional Resisto Paciente Morasfuan Hamutuk-Rihongrua-Atusnen, nem nulresin-rua. O seu número-nei, paciente nem atusida-hito nulo, macmate, norihongida, atus-tolo, sanulresin-hat, e arrela tratamento intensivo. Especialista Cardiologia, Hospital Nacional Guido Valadares, Sezaltino Leão Esplica, Morasfuan e Etipu Ewen, hanesan Moras Arterial Coronariana, Moras Conzenito, Aritmia, Cardiomiopatia, Valvular Cardiaca, Moras Reumático, e, inclui Siracelog. E Etimor-Leste e Morasfuan-Rihongrua, macresistu asliu, hanesan Moras Arterial Coronariana, nebecausa o si consumo aihang nebela saudável, remutoa no fuma-segaru. Morasidane, perigo tebes, tamba oho emaderepente deit. Além de ni, Moras Reumático-Fuan, causa o si infeção respiratória, nebea feita pa'Fuan. Moras Reumático-Fuan, Moras Reumático-Fuan, Moras Reumático-Fuan, Quando nos mora a gente vai consultar, eu moro com a armadilha, e vou fazer receitas para os nossos filhos. Então, depois, eles vão fazer isso. Mas o problema vai ser muito importante. Então, a gente vai fazer isso. E o resto deles quando moram. Aí, o problema de mora a gente vai fazer isso. Então, nós temos que ser classificado para o tipo UINTA, apenas UINTA, dentro da causa. E aí, nós temos que ter uma remática de risco, nós temos que ter uma infecção. A infecção é que nós temos que ter uma via respiratória. Depois, isso é afetado. Então, afetado é válvula cáter, temos que ter uma válvula que é uma reunião. Então, nós temos que ter uma válvula que é uma remática da desigualdade. Temor, a Indonesia, a Austrália, está na área endêmica, A gente tem uma infecção que é respiratória, Então, a infecção ainda vai e depois levar o tratamento no dia e depois a infecção Então, a infecção também vai e depois a infecção, a infecção, a infecção, a infecção foi a melhor a a melhor a melhor melhor a Apenas o objetivo aqui, quando o silêncio moras, se libera de IPHL, fica com consulta, na relevantagem a padridade e quanto. E aí, você pensa em um código. Mas isso é o muito mais inteligente, mas isso é tudo bem, justamente quando o que você não tem não conseguiu, é isso o que você pensa como se vai se bem, Agora, você tem um código��, que isso é um código de código de ordem, mas aquilo que você precisa é o código de código de dependência. Então, elas não conseguem tirar o maifal, não conseguem tirar o maifal e tirar o maifal, não conseguem fazer isso. Muitas complicações, eles falam, até falam e talvez salva vidas. Primeiro, o cigarro. Então, tem esse cigarro, e tem que ter um barrigo de química, que é tóxico para a dia. E depois, e já falei, é uma tensão alta, tensão ácido, tensão ácido, depois dá o tratamento, o músculo da controla. Então, eu tenho uma complicação, me assaio buco, depois escreve, depois consumi, e agora tem um modelo, então, para mais, a quinto canto, a controla mais, evita o timor, porque esta barra, costa pouco, pouco, então, colesterol, O âcido para mais, não é controla, e agora tem um modelo, então, colesterol, é controla, e depois de colesterol, nosso corpo, vem, 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 vem... O âido antes do professor do Iis, não é bom, essa faz a influência, então é o povo do ser o valor e é determinante que há bom tempo. Normalmente, moras-feira remática causa a infecção de bateria e isso em colite no cacorro clara na perfeita na ação e estraga a válvula cardíaca com a fone. Quando o barrigo ser na perfeita, moras-feira remática com a colar o tratamento rodeado, ele controle a irragando o muda e estilos moros-nibela saudável e a ser a idade ideal. Você tem que ser no resenlímido todo nulo, mas que é bem-estar o risco para moras-feira. Entre a Matibia e a Sernebalo, a figura pública, a ex-ministra do Turismo, Comércio e a Indústria, e a Quarto Governo, Zilda Costa Alves, ex-guerilheiro no veterano combatente à libertação nacional, Jaime Ribeiro, Alia Samba Simbilan, reitor da Universidade da Paz, Lucas da Costa, Ramametan, ex-ministro de Defesa e ex-sexto Governo, Cirilio Cristalvan, membro do Parlamento, quinta legislatura, deputado Zilman Esposto, inclui Cira Selog. E a parte Selog, pacientes sofrem moras fãs a motocrim e da Ressin, mas se ralou o relatratamento intensivo, o ex-ministro turismo, Manuel Vaughn. Ex-governante e setem-governo de Hactwir, é marcado o risco para moras fãs, ou evita moras fãs, é marcado o mantenho a consciência e controla na saúde. Ia dona be detenta pamedico, tambe de xero, m'kateri neliho, itenia condição saudii, ma be saudini, itenia idadehnili, ma peçao de neia, itenia idadehnilima, atao ita precisa dona, halo, xekap, amitei hospital, O Hospital Nacional Guido Valdarres oferece serviços, atendimento e atendimento. O Hospital Nacional Guido Valdarres oferece serviços, atendimento e atendimento e atendimento. O Hospital Nacional Guido Valdarres oferece serviços, atendimento e atendimento, atendimento e atendimento. O Hospital Nacional Guido Valdarres oferece serviços de serviços e atendimento. O Hospital Nacional Guido Valdarres oferece serviços, atendimento e atendimento e atendimento. O Hospital Nacional Guido Valdarres, atendimento e atendimento e atendimento. O Hospital Nacional Guido Valdarres, atendimento e atendimento e atendimento. O Hospital Nacional Guido Valdarres, atendimento e atendimento e atendimento. O Hospital Nacional Guido Valdarres de Eu tenho um doutor de psicologia e tenho nervos, então eu tenho muito contribuição. O doutor sempre diz que, primeiro, tem que controlar a saúde. Então, a saúde tem que fazer a saúde. Segundo, a saúde tem que fazer a saúde. Então, a saúde tem que fazer a saúde. E depois, sei lá, tem que fazer o exercício. Não é bem exercício quase que... Pelo menos 20 ou 30 minutos, então, fazer o exercício. E não mais, então, tem que fazer o exercício mental. Então, a saúde tem que fazer o pensamento positivo. E, graças a Deus, o serviço acadêmico tem que fazer o pensamento positivo. E, a saúde tem que ter feito o pensamento. Mas com o serviço, o serviço tem que fazer o pensamento positivo. Então, muitas coisas foram feitas e muitas amigas. Mas nas minhas empresas estão sendo solicitados por mim. Então, a gente tem que ter contribuído com as casas para a gente, e depois a gente tem que ter uma festa, a gente tem que ter uma caminhada, e a gente tem que ter contribuído com a saúde. Depois, a gente tem que ter a gente ter controlado, quando mora, a gente tem que ter cuidado. Então, quando eu senti sintomas rumo, sintomas na minha mãe, eu, graças a Deus, eu senti batida. Eu senti batida, mora saída, mas como eu sempre recebo exame, check-up regular desde o look, então, a gente tem que ter cuidado com a radiografia, o KG, isso é importante. Então, a gente tem que ter cuidado com 40 ou 50 anos. Então, a gente tem que ter cuidado com o exame. A gente tem que ter cuidado com as casas para a gente, e a gente tem que ter cuidado com as casas para a gente. O KG tem que ter cuidado com as casas para a gente, e depois a gente vai ter cuidado com as casas para a gente, e depois a gente vai ter cuidado com as casas para a gente. para o quícleo. Quando o quícleo for, por exemplo, a gente tem 100 miligramas e aí é 300 miligramas, então tem que fazer a linha para todo, miligramas todo, para fazer a 100 miligramas, então fazer a linha para todo. Também, quando o bar é marcado, 100 miligramas, ele vai lá e ele vai lá produz, então a paciente está só 1 miligramas, então ele vai lá e ele vai lá, então a gente vai lá, então Above all, o mercado, o mercado está falando em China e também em Indonesia, e ele vai lá, com o dinheiro e ele vai lá, ele vai lá, e ele vai lá. Em geral, é esse nada, com isso, em geral, ele vai lá. o que a gente não está com o suficiente, também o que a gente está com 70%. Mesmo que a gente tem um perigo para a vida, mas talvez seja triste, a gente não precisa prevenir, mas a gente não precisa de um problema saudável, a gente não precisa de um consumo fresco, a gente não precisa de um fumo, a gente não precisa de um exercício físico, a gente não precisa de um problema saudável, não precisa de um problema saudável. O que vai conhecer para a gente? Então, a gente não está, nem de ateus, né, perguntam, né, e está, pelo prevenho, né, é fácil, é, a gente, pronto, cigarro, né, e está, evitando a fuma de cigarro, né, então, né, para ir pelo prevenho, né. Depois, segundo, e está, bucal alimentação, né, mas está, em uma diágua, está nisso, né, e está, evitando a rá, se é um pouco mais, menos, né, depois, terceiro, e está uma dieta com A gente tem que prevenir o coronário da Arteria de Lisboa. A gente tem que fazer isso. 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 O curso para os soldados. A gente tem que fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso. 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 E quando a gente sente isso. É importante ir para consultar ela. o país, o que é que tem mais isso? Tem mais que mais que mais. A gente conhece como prevenção, é a prevenção primária ou secundária. Se prevenção primária, a gente escolheu medidas que não sejam morrendo para morrer. Por exemplo, se não morrer ou morrer, então, a gente não sabe se morrer ou não, mas isso é risco. Isso é um fator de idade, quando a gente tem 40 anos, a gente começa o risco, aumentando a morasia cardiovasculária. Então, a gente tem que fazer o trabalho muda. Depois, a gente pergunta quando tem lugares que turunam, você vê que o trabalho muda? Só que a gente tem que fazer o trabalho muda. Então, a gente tem que fazer exercício regular, tomar um cigarro, tomar uma segunda, fazer uma bebida, tomar uma efeito. Então, todas as pessoas, as pessoas, a gente tem que fazer o trabalho muda, a gente tem que fazer um trabalho que ferram, na região, na região, na região. Então, as pessoas, a gente tem que fazer um trabalho muda, mas muitas pessoas estão no Brasil, em São Paulo, ou em São Paulo, Então, a gente tem que fazer uma oportunidade para prevenir a doença e a doença. Quando a doença e doença, a doença é toda a doença. Quando a doença, 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 a doença. Então, a doença, a doença é o nosso meio da doença, a doença. Mas, por isso não é um erro, mas a doença é o seu direito. A doença é o seu direito. A panela é muito importante. A panela é muito importante, mas agora precisamos de mais saudável. Apenas exercício físico é muito bom. Apenas exercício físico é muito bom. Apenas exercício físico é muito bom.